É o Rio Lucas, atualizando tudo meu filho Outra vibe Passei de nave, ela nem viu Na rua da água apontando fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz, eu tô de olho no lance Passei de nave, ela nem viu Na rua da água apontando fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz, eu tô de olho no lance Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima Na xerreca, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Na xerreca, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Na xerreca Pra cima Nome dele é Vinicius Real É o diferente do Gingual Passei de nave, ela nem viu Na rua da água apontando fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz, eu tô de olho no lance Passei de nave, ela nem viu Na rua da água apontando fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz, eu tô de olho no lance Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima Na pepeca, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Na pepeca, toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima Na pepeca, toma Pra tocar no paredão É o Rian Lucas Atualizando o meu filho Outra vibe É o menino diferente Tá hmm? anterior